Onde você trouxe a vovó? No mercado? Passear, né filha? Então vamos Oi gente Nós estamos no mesmo dia, porém à tarde A gente veio aqui no Walmart pra minha mãe conhecer Porque ela não conhece o Walmart Né mãe? Sim Gente, começou Quase que ela levou o fone embora Para de rir Pega esse daí, ó Não Esse daí, ó Esse aqui, ó Esse aqui, ó Só que não vai O que é isso? Fala oi pra xixi e a Sara Olha pra elas Manda beijo Quando você tem um irmão que é quase filho Você traz pra comprar roupa Né, Matheus? Gente, ele é solteiro, tá? Ele vai fazer 16 anos Tá com vergonha, neguinho? O que o tio Matheus tá comprando, Sara? Tá achando roupa? As botinhas de natal Não tem preço? Não pode fazer assim, né? Olha essas aqui que fofinhas, Sara Olha que fofinha Na casa já tem, né? Gente, só não tem preço Opa Não tem preço Vamos lá pro Papai Noel Da Minnie? Olha aqui, Sara Que coisa mais linda Quanto que tá? 30 reais Parece o Olaf, não parece? Parece Olha que bonitinho Que luxo Mostra pra xixis Olha que tia Que luxo, diga Oi, Sara Sara, olha aqui Sara, olha aqui Olha aqui, então Olha aqui no buraco Olha aqui Ah, show Não, esse aqui quebra Gente, olha Não reparem não Comprei tudo Muxinha Sem flor Porque eu consigo recuperar Eu sei que não são todos iguais Olha Essas aqui são rosas do deserto Um real Qual que é minha? Não tem como comprar lá Vamos lá pegar, então? Essas aqui, ó 16 reais Essa última O que você tá achando do Walmart? Muito lindo Vontade de levar tudo Mas não posso Vocês são de plantas? Não quer mais? Olha Você não quer mais? Pode guardar? Não quer Fechado Quanto que tá cada uma? 1,90 O que é isso aí, mãe? Olha, tô de bilhão Velocinha? Gente, então a minha mãe achou um monte de plantinhas Deixa eu mostrar Mostra Olha A chorinha cortou o dedinho, né, filha? Aqui, ó Essa daqui tá com isso já, ó Essa daqui é tudo recuperado Só pode recuperar Ela cortou o dedinho E... Com esse bichinho aqui, ó Eu acho que ele... Brotando Olha Mas vai esperar, né? Deixa a mãe dar um beijinho Não E agora a gente tá aqui Minha mãe tá se divertindo aqui no Walmart Vai sair vídeo lá no canal dela, gente E a Sara O que a Sara quer? Fala O que a Sara quer? O que a Sara quer? Então vamos atrás de melancia Vamos ver se a gente acha melancia, tá bom? Onde que tem melancia, Sara? E não é que tem mesmo, gente? Olha lá, ó E o que a Sarinha quer? Melancia Sabe o que? Aqui as melancia Qual que leva? Assim? Esse aqui tá bom? Ou esse? Tem que ser cortada, Sara Essa daqui Essa também Porque eu não vou dar conta de comer Senão a gente levar uma inteira, né? Dá pra um dia, gente Uma melancia em casa Ela ama melancia E olha quem gosta também de melancia Oi, Sasa Eu quero saber Beijo Beijo Obrigado.